A biblioteca do Playstation 3 é muito imensa e nisso existe vários jogos. Esses jogos permitem você ou ir no ruchadão ou no famoso Stealth na escalada. E nesse vídeo vamos ver então os melhores jogos que tem o Stealth para o Playstation 3. São jogos muito top, com gráficos bons, jogabilidade boa. Então vamos conferir então os melhores jogos de Stealth que nós temos para o Playstation 3. Primeiramente pessoal, deixe seu like e se inscreve no canal, beleza? Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos de Playstation 3, tutoriais, dicas e lista de jogos muito famosos aí, beleza? Então deixa o like, então bora para o vídeo. Estamos com o Tom Gracie Split Cell Blacklist. Esse jogo aqui pessoal é um jogo da Ubisoft lançado lá nos meados de 2013. É um jogo muito até famoso pelo pessoal aí do Playstation 3, que vai trazer um modo espionagem aí para você aí, que é muito bastante divertido. Tem a sua ação também, contém muita ação e possui uns gráficos muito bons para o Playstation 3. Vai trazer uma jogabilidade muito boa para você jogar, inimigos em todas as partes do mapa, você vai ter que sempre ficar esperto para derrotar todos eles e sem chegar nas caladas. É um jogo bastante divertido aí para você ter aí no seu PS3. Vamos falar um pouco do careca mais famoso no mundo dos games, que estou falando do Itman Absolutio. Pessoal, esse jogo aqui, o seu ponto diferenciado também é por conta dos seus gráficos pessoal, que vai trazer uma iluminação muito top no seu Playstation 3, que faz esquentar até um pouco o seu videogame. Pessoal, esse jogo aqui vai trazer uma jogabilidade muito top, furtivamente, dizendo, por conta dos seus animações muito top, trazendo também um armamento de armas silenciosas bem furtivamente mesmo. Esse é um jogo muito chamativo aí para o seu Playstation 3. Recomendo demais esse jogo. Estamos com o jogo até famoso em Playstation 3, o de Snort. Um jogo bastante conhecido aí pela sua ação, mas também contém muito conteúdo do modo Stealth. É um jogo bastante conhecido por conta dos seus gráficos e uma jogabilidade muito top. O jogo publicado lá em 2012 pela Bethesda vai trazer sim um jogo bem divertido para você jogar aí na sua casa. Como a gameplay e gráficos é excelente, vai trazer tudo de bom que o jogo necessita. Pessoal, recomendo demais e suas escolhas é muito importante. Até porque esse jogo aqui contém três finais. Vamos voltar um pouquinho para trás e trazer o jogo chamado Deus X. Lá em 2011, quando esse jogo foi publicado, chamou muita atenção de várias galera aí pelo seu modo Stealth. Esse jogo sim é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas também pelo seu modo Stealth e seu modo Futivamente, que também ficou sensacional. Estamos agora com um jogo um pouco diferenciado. Estamos com o TF, um jogo que lá em 2014 fez bastante sucesso. E esse gameplay que ficou com as movimentações de personagens muito excelente. Trazendo também uma história cercada de mistérios que ficou muito bom. Trazendo um equipamento de combate excelente. Trazendo equipamento também para desarramar armadilhas e armamentos de portas. Um jogo muito completo para jogar no Super Station 3. Uma franquia aí que fez muito sucesso na geração do Playstation 3 e Xbox 360. Estamos com a franquia Assassin's Creed. Não precisa nem o que, muito o que fala sobre esse Nintendo Game aqui. Vocês sabem como é que ele funciona. Estamos aqui com os assassinos. E tem seu modo Stealth, que pessoal, é 100% muito top. Você não para de se divertir jogando esse jogo, pessoal. Com um mundo aberto grande, vários inimigos espalhados. Fazendo futivamente, com a capa, tudo. Pessoal, ficou muito top esse jogo aqui. Assassin's Creed, pessoal. Um excelente jogo para você jogar no modo futivamente muito top. Eu recomendo demais. E pessoal, tá gostando da lista? Tá gostando aí do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E comenta aí o melhor jogo de Stealth para você aqui no Playstation 3. E comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí. Tela Sofos. Um jogo excelente, publicado e desenvolvido pela Nauridog lá em 2013. Um jogo que ganhou vários prêmios durante vários anos aí com a outra parte 2, né? Tela Sofos parte 2. E pessoal, esse jogo aqui, acho que todo mundo conhece, sabe como é que é o seu estilo de jogo. Que é de ação, né? Mas também tem seu modo Stealth. Quem quiser ir no ruchadão, pode ir. Ou pode ir no Stealth. Tela Sofos tem uma magia grande, pois carrega esses dois tipos de jogos, né? Dois tipos de gameplay. Você pode escolher ou ir no ruchadão ou no Stealth. Sensacional a ideia deles. Ideia super certo. Jogo excelente. Sensacional para você ter aí no seu videogame. Exclusivamente no seu Playstation 3. Não pode faltar esse excelente game. Estamos com o Touba. Raiden, uma das concorrentes contra o famoso Unchotet. Estamos com esse jogo aqui, pessoal. Que vai trazer sim uma experiência muito boa. Sim, é um jogo de ação-aventura. Sim, mas também vai trazer o modo Stealth. Que muita gente usa para derrotar seus inimigos. E faz seus gameplays insana. Um excelente jogo que vai trazer várias gameplays bem frenéticas para você jogar aí no seu videogame. E chegamos mais uma vez em um final de vídeo, pessoal. Muito obrigado quem chegou até aqui. Quem já deixou o like e quem já se inscreveu. Já deixou nos comentários, pessoal. Seu jogo favorito de Stealth? Beleza. Lembrando que o meu jogo favorito de Stealth é o Telesofus. Qual é o seu? Pessoal. Ah, não. Mas também estou assistindo Screech. É, agora eu fiquei confuso. Mas, pessoal. Deixe seu like e se inscreve no canal. Lembrando que tem que ativar o sininho. É muito importante. Porque os próximos vídeos vão também ser muito importantes para você. Principalmente que tem Playstation 3. Pode ser um tutorial. Uma dica. Pode ser os melhores jogos. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Pessoal, follow e até a próxima. Fica com Deus.